A flor da Roma Recebi num par de mãos pequeninas Repletas de pétalas soltas e rijas Coroas caídas A flor da Roma recebi Num par de mãos pequeninas Achei ao entardecer Um fardo de palha em leito Adormeci no silêncio Com as mãos plantadas no peito Achei ao entardecer Um fardo de palha em leito Das vagas nunca nascidas Deixei-me drar a semente Minha romance só batia Com o suco do amor ausente Das vagas nunca nascidas Deixei-me drar a semente Deixei-me drar a semente Um par de mãos pequeninas Ai, ai, ai Quem me dera saber Se chegou à romanzeira Levado pelo meu amor Só para me internecer Se chegou à romanzeira Levado pelo meu amor Só para me internecer Uh, 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 uh